Por isso que esta fala da presidenta Dilma, ela é muito forte, porque ela vem exatamente nesta direção. Nós só podemos nos considerar uma democracia plena, completar o ciclo que nós iniciamos na década de 70 com a ditadura militar, entende que nós tivemos capacidade na sequência de derrubar, de instaurar todas as instituições e as formas de relacionamento social, quando nós efetivamente erradicarmos a miséria e pudermos ter um país, uma nação, onde o pressuposto da justiça social seja o balizador entre um governo correto, um governo politicamente adequado aos interesses da maioria da população. E além desta fala muito forte pela erradicação e o chamamento que a presidenta faz à participação e ao compromisso de todos e de todas, ela também colocou de forma muito clara o chamamento aos partidos, todos. Dirijo-me também aos partidos de oposição e aos setores da sociedade que não estiveram conosco nesta caminhada. Estendo minha mão a eles, de minha parte não haverá discriminação, privilégios ou compadril. A partir de minha posse serei presidenta de todos os brasileiros e brasileiras, respeitando as diferenças de opinião, de crença e de orientação política. Ela agradece também de forma muito carinhosa e respeitosa. Agradeço respeitosamente também aqueles que votaram no primeiro e no segundo turno em outros candidatos ou candidatas. Eles também fizeram valer a festa da democracia. Agora, tem algo no discurso da presidenta, senador Paulo Paim e demais senadores que estão neste momento aqui no plenário e todos os que estão nos assistindo pela TV Senado, que foi a questão dos ataques e da baixaria. No discurso ela colocou, de forma até bastante emocionada, não nego a vocês que por vezes alguma das coisas difundidas me deixaram triste. Mas quem como eu lutou pela democracia e pelo direito de livre opinião arriscando a vida? Quem como eu e tantos outros que não estão mais entre nós dedicamos toda a nossa juventude ao direito de expressão, nós somos naturalmente amantes da liberdade. Por isso, não carregarei nenhum ressentimento. Agora, eu tenho a convicção, pelo que conheço da presidenta Dilma, pela convivência ao longo de todos estes quase oito anos de trabalho conjunto, de que realmente ela não guardará ressentimento e fará um governo absolutamente respeitoso. Agora, cabe a nós, parlamentares, sociedade civil, fazer uma profunda reflexão e termos ações efetivas, porque o que aconteceu nestas eleições em termos de ataque, de difamação e de chamamento ao ódio, ao ódio, senador Paulo Paim, não foi qualquer coisa. Não foi qualquer coisa.